O vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Jorge Mussi, no exercício da presidência, concede liminar e designa a Vara de Falências de São Paulo para decidir sobre execução trabalhista contra a Livraria Cultura. No conflito de competência, a Livraria Cultura questionou a decisão da 15ª Vara do Trabalho de Fortaleza, que determinou a liberação de depósitos recursais feitos pela empresa em sede de reclamação trabalhista, ajuizada por uma vendedora demitida por justa causa. A defesa alegou que a decisão contestada foi proferida à revelia do Plano de Recuperação Judicial, aprovado pelos credores e homologado pelo juízo da recuperação. O ministro Jorge Mussi, ao suspender a execução contra a Livraria Cultura, em trâmite na Justiça do Trabalho do Ceará, e determinar que as medidas urgentes no processo trabalhista sejam apreciadas pela Justiça de São Paulo, onde tramita o pedido de recuperação judicial da Livraria, explicou que o STJ tem jurisprudência no sentido de que os atos de execução dos créditos individuais promovidos contra empresas falidas ou em recuperação judicial, tanto sob a vigência do Decreto-Lei 7.661, de 1945, quanto após a edição da Lei 11.101, de 2005, devem ser realizados pelo Juízo Universal da Recuperação. Com base em precedentes do STJ, o presidente em exercício também assinalou que compete ao Juízo da Recuperação Judicial deliberar a respeito da destinação dos depósitos recursais realizados em reclamações trabalhistas, mesmo em momento anterior à decretação da falência ou ao deferimento da recuperação. O mérito do conflito de competência será analisado pela segunda sessão sob relatoria do ministro Raul Araújo. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto